Cansado de tanto chorar A sorte mesquinha que a vida me deu E apego na extrema esperança A força da fé que tenho em Deus Em pleno silêncio da noite Chorando abandono meu leito Coloco o joelho no chão E a mão direita no peito Com a força do meu pensamento Nas coisas que eu tenho sede Eu peço ajuda ao Cristo Do meu crucifixo que tem na parede Senhor, meu pai, meu amigo, bom filho de Deus Ajude ao pobre coitado Que também é filho seu Senhor, meu pai, meu amigo, bom filho de Deus Ajude ao pobre coitado Que também é filho seu Com os olhos banhados de brancos pintados Na imagem do meu Senhor E fora um pouquinho de paz Um pouquinho de paz, um pouquinho de sorte Sorrindo ao pobre coitado Sorrindo a cigana falou Não sei qual foi meu pecado Senhor, o mal que fiz O mal que fiz ao bom Deus Pra ser um estrago da dor O pobre infeliz O pobre infeliz que o mundo esqueceu Senhor, meu pai, meu pai, meu amigo, bom filho de Deus Senhor, meu pai, meu amigo, bom filho de Deus Ajude ao pobre coitado Que também é filho seu Senhor, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, bom filho de Deus